Então, vamos lá. Então, gente, olha, 9h38, a gente começa com alguns informes relacionados à última reunião, enquanto as pessoas vão entrando e a gente depois compartilha a tela aqui com os dados dessa nossa iniciativa, dessa nossa pesquisa de agressos. Eu aproveito, então, esse primeiro momento para falar para vocês, para dar uma boa notícia para vocês, que são principalmente para os integrantes do Fórum da Escola de Governo, que na última reunião do Fórum, no dia 28 de abril, quando o nosso tema foi o PDI e o acompanhamento das especializações, no âmbito do nosso PDI, que a gente definiu lá que a gente montaria um grupo de trabalho para rever os PPCs e para rever... Acaba que, ao rever PPCs, a gente também repensa fluxos e processos e melhorias. E a boa notícia que eu tenho que dar para vocês é que esse GT já foi constituído. Paulo, Dani e Alex, que são meus super companheiros amigos aí nesse trabalho. A gente já disponibilizou material, já fez uma primeira reunião com esse grupo, ficamos muito felizes com os integrantes que compõem o grupo. Foi um grupo em que a gente teve um movimento voluntário de algumas pessoas do Fórum e também pessoas que, a partir de contato com os integrantes, nos foram indicadas pelas unidades, porque já estão atuando, já estão trabalhando nessa frente, nesse planejamento e trouxeram contribuições muito importantes para a gente. Então, esse informe eu dou assim antes da gente começar o nosso tema, como informe positivo de que a gente está avançando, o GT está montado e a gente espera em breve então poder compartilhar com vocês já algum material em relação a isso. Talvez no bate-papo depois, Dani ou Alex ou Paulo possam me ajudar aqui só registrando para vocês a composição do GT, tá bom? Esse GT ele vai funcionar como um núcleo que vai estar trabalhando mais próximo da coordenação do Lato Senso, né? Mas a gente tem também uma perspectiva de convidar pessoas pontualmente, ter a participação de algumas pessoas à medida em que a gente vai avançando nos trabalhos. Bom, aí eu peço então, depois que no bate-papo vocês coloquem a composição do GT e 9h40 a gente já está com a entrada de outras pessoas, 24 integrantes, eu acho que a gente já pode então, até porque tem gente que vai precisar sair, iniciar a apresentação de hoje, né? Oi, Paulo! Eu não sei se vai falar depois, mas podia falar do regimento. Ah, muito obrigada. Isso, se lembrarem de mais aí alguma coisa para registrar. Isso. Cristina, quer falar? A Cristina está aí conosco. Nossos regimentos foram aprovados no CD, você estava lá nos representando? Fala um pouquinho dessa... Então, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer a Isabela, ao Paulo e aos colegas da Escola de Governo Fiocruz, a organização desse fórum, da Escola de Governo, e contextualizar que a gente está aqui no oitavo encontro virtual, Bela? Não sei o número. Olha, é mais do que o oitavo. Esse ano é o segundo. Esse ano foi o segundo, né? Mas do ano passado, não sei se a gente chegou a fazer oito ou nove ano passado, Cris. Então, é uma série que nós começamos a organizar desde a eclosão da pandemia, que eram encontros que, inicialmente, era a nossa única forma de comunicação virtual. Aos poucos, nós fomos aprendendo e nos familiarizando com essa vida remota, essa vida online, mas esses encontros permanecem como um formato muito interessante de compartilhamento, né? De notícias, de conteúdos. Bom, em relação... Então, assim, também já, para não perder a direção dessa fala, agradecer muito à Sueli Deslandes por essa apresentação aqui, nesse encontro virtual. e, mais uma vez, né? Exaltar a grandeza dessa iniciativa, de uma pesquisa de egressos na instituição, que é algo, assim, importantíssimo e é um instrumento para autoavaliação e para o planejamento fundamental, né? Para que a gente possa ver o quanto que a nossa instituição está caminhando no sentido de atender a sua própria missão, né? Agora, recentemente, os programas de pós-graduação fizeram a alimentação da plataforma Sucupira e se utilizaram muito dos resultados dessa pesquisa de egressos. E o nosso sentido, a nossa direção agora é caminhar para um sistema de egressos para que esse acompanhamento de egressos seja um acompanhamento perene, né? Então, mais uma vez, Bela, Sueli, muito obrigada, né? Eu mesma já li esse relatório da pesquisa, os diversos relatórios, várias vezes, em função de necessidades da gestão de educação e considero um material, assim, privilegiado. Muito obrigada a vocês. Em relação ao regimento, o último CD apresentou, né? O regimento, todos os regimentos que nós fizemos, o lato, o estrito e a qualificação profissional, foi a relatoria da Zélia Profeta, diretora da Fiocruz Minas Gerais, né? E houve uma grande... Os regimentos foram aprovados quase com pouquíssimas intervenções, assim, pouquíssimas sugestões de modificações e o conjunto de diretores fez muitos elogios, né? Ao processo de discussão e à produção final. Então, ficamos muito felizes com esse resultado e acho que todos nós podemos ficar muito orgulhosos de ter caminhado, né? De ter dado mais esse passo na modernização, no bom sentido, do regimento, né? Porque esse regimento agora, ele busca contemplar uma complexidade que a Fiocruz chega a ter agora do ponto de vista da educação, né? Então, é um regimento mais amplo, é um regimento mais contemporâneo, mas... que retrata mais, né? A nossa realidade de ensino na Fiocruz. Então, é isso. Eu tive o prazer de acompanhar a Cristiane nessa sessão do CD e foram realmente muitos aplausos que eu transmito aqui a todos nós, tá? Obrigada, Bela. Que ótimo, Cris. Obrigada. Muito obrigada. Ótima notícia. Obrigada, Cris. Eu vou, então, vou compartilhar, né? A gente já está aqui com 28 pessoas. Eu vou compartilhar, então, com vocês alguns slides que a gente preparou para esse momento de hoje. Você já vê minha tela aqui? Já. Então, tá bom. Então, gente, como a Cris falou, a gente dá continuidade aí ao nosso ciclo de encontros virtuais de educação. Esses dois encontros que ocorreram em 2021 foram encontros bastante voltados para esse público do Fórum da Escola de Governo, né? Porque trataram das questões das especializações, como nós que atuamos no campo das especializações, como a gente se insere no debate do PDE, no primeiro encontro, dia 28 de abril. E hoje a gente vai dar luz, vai dar foco aos indicadores, aos resultados da pesquisa de egressos para os cursos de especializações, né? Então, para isso, a gente, Sueli e eu, nós dividimos a apresentação em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou relembrar um pouco desse processo de construção, né? Do contexto em que a gente foi avançando nessa construção, os nossos objetivos, as entregas, o que que temos, né? De material disponível para vocês, onde encontrar, né? E como que esse material pode ser um material rico, como o Cris já falou, como o Cris Guilherme já nos falou, para quem está na ponta pensando aí o planejamento educacional da unidade, ou para nós que compomos o Fórum da Escola de Governo, ao pensar, né? Essa construção aí coletiva da nossa oferta das especializações. Então, no primeiro momento, eu vou... Lembrando que, em maio do ano passado, a gente já fez uma apresentação aqui no âmbito do Fórum, né? Sobre essa construção, mas eu vou falar um pouco, então, do quanto avançamos. E depois, a cereja do bolo, falava ontem com o Sueli, vem com os dados que a Sueli vai nos apresentar aí, dando luz aos cursos e aos egressos das especializações, tá bom? Então, eu queria lembrar, né? Não, só relembrando, então, os objetivos principais aí que nortearam essa pesquisa, né? A gente queria, com a construção desse sistema de acompanhamento de egressos, propiciar conhecimento para os nossos processos de autoavaliação, para os nossos processos de planejamento e também de gestão dos cursos, que é o que a gente começa a fazer, né? É o que a gente já vem fazendo agora. E, além disso, a gente queria ampliar a nossa compreensão sobre o impacto social e esse potencial de nucleação da Fiocruz. E, para isso, ao construir os nossos questionários, né? as nossas perguntas, a gente pensou, né, em questões capazes de responder a essas perguntas que estão aqui elencadas, né? Então, quem formamos, para onde formamos, para que formamos, qual a repercussão da formação na Fiocruz para a trajetória e prática profissional dos nossos alunos, qual a contribuição dessa formação para a geração de conhecimento e para a formação de quadros e como os nossos alunos avaliam a formação recebida para a sua vida profissional. A gente tinha um grande desafio, que era ter um instrumento que desse conta de todas essas questões e que desse conta de um universo de alunos, tanto do Instituto Censo quanto do Lado Censo, né? Então, foram essas as questões norteadoras e esse o contexto inicial para a nossa construção. Espera aí que eu estou com dificuldade de passar o slide. Isabela, a sua apresentação não está aparecendo, pelo menos para mim, não está aparecendo. Não sei se... Espera aí que eu vou parar. Eu vou parar e vou compartilhar de novo, então, aqui. Acho que é alguma coisa de conexão. Vou compartilhar novamente. Mas vocês me ouviram até o segundo slide? Sim. Está bom. Então, vou seguir de novo, vou compartilhar de novo aqui. Bom, vocês visualizam agora um slide em que eu tenho o sistema de acompanhamento de egressos e que eu coloco... Então, está bom. Então, o que eu vinha falando aqui foram das perguntas principais, né? Que a gente considerou como perguntas norteadoras para a construção do nosso instrumento de avaliação. Só que eu não estou conseguindo passar o slide. Espera aí. O slide está travando para mim. Espera aí. Então, aqui a gente traz, só relembrando para vocês, as principais diretrizes, né? Embora a gente tenha optado por iniciar a pesquisa com a realização de um survey, o nosso objetivo principal sempre foi ter um sistema de acompanhamento de egressos que tenha um caráter contínuo e que esteja integrado ao nosso sistema de gestão acadêmica. Esse é o nosso grande desafio, como Cristina Aguila já nos lembrou, né? Então, é nesse sentido que a gente quer avançar a partir dos dois surveys realizados, né? Então, a gente quer um sistema de acompanhamento de egressos integrado ao nosso sistema de gestão acadêmica e também como um elemento integrante de uma política de egressos, que deve ser construída, então, a partir dessa iniciativa. Além disso, com a realização dos surveys e com a construção do sistema de egressos, a gente espera gerar informações e indicadores que sejam de fácil acesso, né? E que sejam utilizados por vocês, coordenadores, professores, nós da Coordenação Geral de Educação, enfim, e que a gente, com isso, consiga dar maior visibilidade para a sociedade. Então, a gente, nesse sentido, o item 2 e o item 3, né? De gerar informações e dar maior visibilidade, eu acho que a gente já vem alcançando, né? Esses indicadores já foram bastante utilizados pela turma do Distrito Censo para alimentar a plataforma Sucupira, tanto no ano passado quanto agora, no fechamento da quadrinha anal, né? E já foram, alguns desses indicadores também já foram apresentados lá no Fórum das Residências, que estão sendo apresentados aqui, são esse movimento, a gente acha que vem conseguindo dar conta e subsidiar bastante os gestores com esses dados nessa construção. A visibilidade para a sociedade também, a gente entende que já conseguiu dar uma boa visibilidade na medida em que a gente já tem os painéis construídos e atualizados disponíveis, tanto no nosso Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fiocruz, quanto no Campus Virtual da Fiocruz, como eu vou mostrar para vocês, ou relembrar para aqueles que já sabem, os caminhos para encontrar esses painéis e esses dados. E a gente espera também, com a construção, com a integração desse sistema no nosso SIGACF, né? Que a gente possa ter um sistema mais contínuo e que trace a trajetória desse egresso, né? E que a gente possa colher informações desse aluno no momento da entrada, né? Da matrícula no curso, imediatamente ao término do curso e intervalos anuais que o survey serviu para que a gente estabelecesse, né? Quais são esses intervalos que fazem sentido para um egresso da residência? Quais são os intervalos que fazem sentido para os egressos das especializações e do Instituto Senso? Quer dizer, medir o impacto da formação. Para medir o impacto dessa formação, a gente pode ter intervalos, e a gente sabe que tem intervalos diferenciados para cada um desses segmentos, para cada um desses alunos. E, sempre que possível, a gente espera também poder articular as informações dessas fontes primárias, que são colhidas através dos questionários, com fontes secundárias. Por exemplo, o LATES, que faz bastante sentido para o público do Instituto Senso, e outras bases, como RAIS e Kines, que podem fazer sentido para o LATES. Mudei o slide? Aparecem para vocês estratégias? Sim. Porque a gente se sente muito solitário aqui quando está. Então, vamos lá. Então, só relembrando quais foram as estratégias que nós optamos por escolher nessa pesquisa, embora a gente vá caminhando na construção de um sistema mais contínuo, a gente optou por fazer um survey, um primeiro survey que aconteceu no segundo semestre de 2019. A gente montou um GT em maio de 2019. Esse GT trabalhou no primeiro semestre de 2019 intensamente, e a gente lançou um primeiro survey no segundo semestre de 2019. E por que o survey? Porque o survey atendia a essas questões que estão colocadas nesse slide. atendia a uma demanda imediata de avaliação externa. Então, a gente tinha CAPS lá com a sua ficha de avaliação, pedindo dados de egressos no quadriênio. E, para o lado censo, a gente tinha também que atender, a gente tem que atender a esse ciclo avaliativo de credenciamento da escola de governo. Então, a gente, com o survey, atendia a demandas imediatas. Além disso, o survey nos serviu para testar o instrumento, esse questionário que foi construído por esse GT, e as variáveis. Então, foi um teste para esse instrumento e para as variáveis. E variáveis que, uma vez validadas, servirão definitivamente para serem incorporadas ao sistema de gestão acadêmica, permitindo esse acompanhamento contínuo, que é o que a gente quer. Além disso, a gente trabalhou com a turma da Cogetic e testou essa plataforma, que foi o Lime Survey, como plataforma para o preenchimento do questionário. E, como eu já falei, a gente fez um questionário, que foi um recorte único, a gente fez o único survey, a gente trabalhou com egressos de 2013, no primeiro momento, a 2019. Então, a gente foi lá, voltou a 2013, porque a gente queria exatamente medir o melhor tempo para a consulta desse acompanhamento. Então, o questionário foi construído de tal modo que a gente pedia para a pessoa que estava preenchendo que fizesse um esforço de memória de responder questões relativas ao início, ao momento anterior ao início do curso, imediatamente anterior ao início do curso, logo ao término do curso e no momento atual, para que a gente pudesse também medir esse melhor tempo de consulta para os diferentes segmentos que foram contemplados no survey. Esse é o GT, que trabalhou conosco na construção do questionário. Então, foi um trabalho coordenado pela minha querida Sueli. Tivemos a Adriana Coser, também da VP, que é o Geraldo Sorte, que tem sido um grande parceiro do nosso grupo, coordenador da Cogetic, a Helene Barbosa, do IOC, Jordane e Tatiana Vargas, da escola, da ENSP. Então, são pessoas que já tinham experiências de acompanhamento de egressos, de processo de acompanhamento de egressos nas suas unidades. Quais foram os segmentos, quais foram os grupos contemplados nos surveys? Então, a gente trabalhou com o público dois programas Estrito Censo, então, egressos do mestrado profissional, do mestrado acadêmico e do doutorado. Embora a gente já tenha doutorado acadêmico, doutorado profissional, nós ainda não temos egressos do doutorado profissional, então, temos resultados só de doutorados, do doutorado acadêmico. Trabalhamos também com cursos de especialização, no primeiro momento, cursos de especialização presenciais, e os programas de residência, tanto as residências em enfermagem, as residências médicas e as residências multiprofissionais. Foram feitos dois surveys, no primeiro, no segundo semestre de 2019, ainda no formato presencial, então, a gente ainda se encontrava no campus, fazia ajustes, era tudo presencial. E esse primeiro survey, ele compreendeu egressos certificados, Rafael Arouca está ali, sempre foi um debate grande a definição de egressos. Então, egressos certificados entre janeiro de 2013 a 31 de maio de 2019, e depois fizemos um segundo survey, esse já aconteceu no formato remoto, a gente trabalhou remotamente nos ajustes no questionário e na realização do survey, porque já estávamos em pandemia, e esse segundo survey contou, a gente trabalhou, então, com egressos certificados entre 1º de junho de 2019 a 31 de julho de 2020. Significa dizer o quê? Significa dizer que hoje, na Fiocruz, a gente tem um levantamento de egressos para os programas de estrito-senso, curso de especialização e programas de residência que contemplam egressos de 1º de janeiro de 2013 a 31 de julho de 2020. Então, estamos assim, está bem atualizado esse recorte, e tivemos, juntando os dois surveys, 5.330 respondentes. Essas foram as peças de divulgação que a equipe da CCS desenvolveu para a gente, o Guto, o Parceirão. A gente achou bem bonitas essas peças, essa foi a primeira que foi, inclusive, divulgada, e a gente fez alguns ajustes ouvindo a Câmara Técnica de Educação, na peça. No primeiro survey, a gente convidou 8.559 egressos e tivemos 4.365 respostas, representando, então, uma cobertura de 51%. Para o segundo survey, a gente usou a mesma identidade visual, então a gente manteve a ideia dos bonequinhos, só que a gente colocou os bonequinhos aí em casa, trabalhando no formato remoto, porque a gente estava aí já no segundo semestre de 2020, trabalhando em casa por conta da pandemia. No segundo survey, então, a gente fez 1.804 convites e tivemos 965 respostas, compreendendo uma cobertura aí de 54%. A gente estava com um pouco de medo do momento remoto, mas tivemos um bom resultado. aqui eu quero mostrar para vocês um pouco do que a gente disponibilizou de material e que pode ser consultado por vocês e que deve ser, então, compartilhado aí entre os pares e a gente pede a ajuda de vocês para compartilhar esse material. Primeiro, o questionário, né? O próprio questionário que foi construído em 2019 por aquele GT que eu mostrei para vocês, esse questionário está depositado no nosso repositório ARC, é fácil de encontrar, só colocar no Google, questionário e agressos Fiocruz, já remete direto para lá. Depois, ainda em março de 2020, no iniciozinho da pandemia, eu lembro que foi uma das primeiras tarefas que a gente fez ainda, assim, em casa, né? Iniciozinho de março, a gente trabalhou nos relatórios individuais com os 40 programas Estrito Censo, porque era o momento, em 2020, de coleta, não da quadrienal, mas daquela coleta de 2020. Então, a gente trabalhou e preparou 40 relatórios individualizados dos programas Estrito Censo, de mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado, e esse material foi disponibilizado para os coordenadores dos programas e utilizado aí para fins de prestação de contas, né, de retorno para a CAPES. Além disso, no segundo semestre de 2020, a gente também trabalhou em relatórios gerais que foram, então, encaminhados para a VPIC. Foram oito relatórios, né? Um conjunto de oito relatórios que também estão depositados no ARCA, que eu considero um material bastante interessante para que vocês consultem, tá? Vou passar aqui, depois eu volto para esses lá. Ah, não. Esses são os links, tá? Então, está tudo aqui, vai ficar registrado, quem quiser olhar os relatórios, esse é o primeiro link aqui, é do questionário, e depois a gente tem o link para o relatório dos programas Estrito Censo, então, é o conjunto do Estrito Censo, depois o relatório só dos doutorados, depois um relatório só dos mestrados acadêmicos, um relatório só dos mestrados profissionais. Depois, nas residências, a gente fez um relatório para as residências multiprofissionais, um relatório para as residências médicas, um relatório para as residências em enfermagem e um relatório para todos os cursos de especialização, esse, né? Que é o foco do nosso debate aqui hoje. Vou voltar lá. Então, material depositado no nosso repositório para consulta para todo mundo, Fiocruz e público externo também. Além disso, em 2020, a gente também disponibilizou para as unidades, para os gestores das unidades, licenças Power BI. Esse Power BI é um programa da Microsoft que foi usado para a construção do painel, que é o painel de egressos que está hoje disponível para vocês e que eu vou mostrar aqui e também para o público externo, que está no campus virtual e no nosso observatório. E esse painel foi construído usando esse programa Power BI. E, além disso, todo o dado que foi gerado a partir da primeira pesquisa do SAMV, a gente traduziu, transformou numa base de dados SQL, que é uma base que tem uma maior segurança, maior agilidade de trabalho. porque, assim, hoje os gestores das unidades que têm a licença Power BI e que têm essa base de dados, eles podem, cada unidade pode fazer análises para além das análises que foram feitas por nós nos relatórios e que foram feitas por nós também no painel Power BI. Então, a gente quis ampliar ainda mais a análise e, por isso, disponibilizou para as unidades as licenças e a base de dados. Os relatórios, para a confecção dos relatórios, tanto os 40 relatórios do Instituto Censo quanto o conjunto de oito relatórios, a gente contou com o apoio, importantíssimo apoio, desse grupo de pesquisadores da Ensp, a Carla, o Cosme, a Juviana e a Liane e a Fabiane Carvalho, da Cogetic. Então, foi um trabalho coordenado pela Sueli e por mim e que a gente trabalhou intensamente com esse grupo. A gente é muito grata a esse grupo porque, de fato, não foi um trabalho pequeno a análise dessas variáveis e depois a tradução dessa análise em relatórios. Nesses relatórios que estão no ARCA e que eu convido vocês a pesquisarem, a lerem, a estudarem, além dos resultados desses segmentos, a gente tem toda uma parte mais introdutória dos relatórios em que a gente coloca um pouco do contexto, da justificativa da pesquisa, então, um pouco do... desse componente aí teórico da pesquisa e a metodologia que foi adotada e que eu acho bastante importante para fingir, por exemplo, para a turma do Estrito Censo foi importante colocar isso nos relatórios coleta para a CAPES. E aí, bom, essas foram as entregas, então, do primeiro survey e a gente partiu para o segundo survey, como eu já comentei, no momento de pandemia. A gente fez o segundo survey no segundo semestre do ano passado e, dezembro, janeiro, a gente já começou, dezembro, janeiro, agora, de 2021, a gente começou a processar os resultados do segundo survey e consolidar e atualizar a nossa base de dados e os nossos painéis, Então, o que a gente tem de material disponível e atualizado para vocês hoje? Então, já com o Egressos de 2013 a julho de 2020. A gente tem uma base de dados que está atualizada e que foi enviada por e-mail em fevereiro de 2021 para os vice-diretores das unidades. Essa base de dados está acompanhada de um dicionário que detalha cada um dos campos dessa base de dados. o que é cada variável, o que é que quer dizer, então, é um material bastante rico para quem quer usar o Power BI, a licença que tem, e fazer análises complementares para além daquelas que a gente tem nos relatórios e no painel. Além disso, a gente atualizou o painel de Egressos e a gente melhorou o formato do painel. Então, hoje, esse painel está completo, os dois surveys, atualizado, ele está na intranet para aqueles que têm licença e querem fazer essas análises, como eu já coloquei, mas também ele é público hoje. Qualquer um da Fiocruz ou de fora da Fiocruz pode, através do campus virtual da Fiocruz ou do nosso observatório, acessar o painel e ver os dados que a Sueli vai trazer aqui hoje mastigadinho para vocês. E a gente também fez melhorias no painel, de modo que a gente hoje, por exemplo, no meu celular, eu a qualquer hora consigo ver esse painel, fazer a análise de forma bem rápida. Então, o painel, a gente pode visualizar tanto no computador quanto no celular. Como a gente disponibilizou a licença e também a base de dados para vocês, a gente achou que seria bem interessante fazer um treinamento no Power BI. Então, a gente fez dois treinamentos. O primeiro, que aconteceu no dia 3 de março e que foi assim, a gente chamou de treinamento, mas vamos, não foi um treinamento, que foi um encontro nosso com alguns de vocês, mas que a equipe da Fiocruz e a equipe da Cogetic foi uma explicação mais geral, do Geraldo Sorto, sobre detalhes do painel e do Power BI. E depois, o Geraldo conseguiu um treinamento, esse sim, um treinamento mais aprofundado, de dois dias, esse treinamento, foram dois grupos, um no dia 20, outro no dia 22 de abril, e cerca de 50 pessoas participaram desse treinamento e esse treinamento foi, então, oferecido pela equipe da Microsoft. Aí, depois, Alex, que teve à frente desse treinamento, fez até uma pesquisazinha de opinião, se quiser falar depois, como que as pessoas receberam e avaliaram o treinamento para ver se a gente precisa fazer novos treinamentos, como que a gente segue nessa frente aqui de maior aproximação de vocês com a base de dados com o Power BI. Rapidamente, já fechando, só para mostrar para vocês onde encontrar o painel de egressos, então, no campus virtual, está lá no observatório também, mas eu segui o caminho do campus virtual, na primeira página, ensino, ali onde eu botei a setinha, pesquisa de egressos, aí a gente entra nessa primeira tela, aqui na primeira tela a gente tem a informação, tem aqui informações dos filtros possíveis e das abas que vêm a seguir, aí, por exemplo, quando você vai passando as abas, aqui eu tenho a primeira aba que é do todo, os 5.330 respondentes dos dois egressos, a gente pode marcar filtros, então, vocês podem querer olhar só o lato senso, e aí, se quiser olhar só o lato senso, só as especializações, podem marcar aqui diferentes períodos, por exemplo, para a turma do Instituto de Ciência era muito importante marcar só o quadriênio para apresentar os dados para a CAPES, então, é possível com o control alt você marcar 2020, 2019, 2018, 2017, e visualizar as variáveis só para esse filtro, a gente pode olhar também por unidade, então, se eu marco aqui a COC, eu vou ver só os cursos da COC, e aí, você marca os filtros e vai vendo as variáveis que vêm a seguir, tá? Essa primeira tela que mostra, assim, uma caracterização mais geral da amostra, mas a gente tem outras telas que aí eu convido vocês a assistirem a apresentação da Sueli, e a gente tem aí algum tempo para também debater. Já vou fechando, nosso principal desafio é esse, né? De fato, integrar essa iniciativa a um sistema de gestão acadêmica e construir a política de egressos da Fiocruz, entendendo que esse acompanhamento é um dos aspectos que integra essa política. Eu fico por aqui e passo para minha colega Sueli. E aí, eu acho que a gente pode fazer na sequência, gente, vocês vão segurando aí as perguntas e depois a gente abre para debate, tá? Sueli, eu não estou, a gente não está te ouvindo. Não. Nunca funciona. E agora, melhorou com o som? Agora a gente está. Vai ficar um pouco opaco, mas pelo menos, né? Não, a gente está ouvindo bem, Sueli, pelo menos eu estou ouvindo bem. Então, inicialmente, agradecer ao convite da Isabela para estar aqui hoje com vocês, né? Dizer que essa foi uma experiência muito rica, eu sou muito grata à Cristiane Machado e a toda a equipe que confiou, né? No meu trabalho, na perspectiva da gente compor uma equipe, dizer que o trabalho desse survey, enfim, desse investimento, ele não seria possível sem essa parceria, na verdade, a Isabela que tornou possível esse trabalho, eu só colaborei. E o segundo survey, né? Ele foi inteiramente conduzido de forma magistral pela Isabela, então, assim, eu só tenho a gratidão de fazer parte dessa equipe, então, muito obrigada. Eu vou compartilhar agora com vocês um pouco da tela, eu espero que a gente consiga aqui. Está aparecendo? Está sim, Sueli. Agora, maximizar, deu para... Vamos ver, senão eu deixo no modo menor, né? Não, está funcionando bem. Está, né? A expectativa com essa apresentação, né? É que a gente possa, a partir dos dados, se ver convocado a fazer algumas reflexões, né? Como a Cris Guila... está sem som, Sueli. Está? Voltou? Porque, para mim, eu não fechei, não. Voltou, voltou. Voltou? Então, está ótimo. Então, assim, a ideia é, como Cristina Guila havia mencionado, olhar esses dados na perspectiva de o que que eles nos convocam, o que esses dados nos trazem e o que eles nos inquietam, né? E, portanto, nos convocam à ação, à reflexão, ao planejamento de ações que possam aprimorar a gestão e o nosso trabalho, de uma forma geral, né? Então, a gente deu esse título, o que aprendemos com eles, com esses dados sobre os egressos das especializações e, como a Isabela já havia mencionado, a gente tem um... 89 cursos de especialização com os quais a gente trabalhou, né? Porque a gente não incluiu os de EAD, a gente tem um total de 1.654 egressos de cursos de especialização, né? E esse N não é um N pequeno, né? É um N robusto que nos permite, sim, com uma certa tranquilidade metodológica, falar desta população, né? Então, se a gente começa com aquelas variáveis bem básicas, né? De quem são esses egressos, este quem são os egressos já começa a nos convocar algumas reflexões, né? Então, a gente vê que a absoluta maioria é composta de mulheres, são 78% de mulheres, né? E aí, a primeira convocação que acho que esse dado nos traz é que políticas de gênero a gente tem incluído nos nossos cursos, né? Porque essa variável não é só uma variável de sexo, né? Ela é uma variável que aporta também para a questão de gênero, né? Então, como que os nossos cursos têm encaminhado as questões de gênero, né? E aí, tanto do ponto de vista das ações de reflexão, de conteúdos, epistemológicas, né? De gênero, envolvendo a questão de gênero, como também as questões de suporte e apoio a essa população, né? Que tem como a gente sabe, a maioria ou boa parte delas, a questão da dupla jornada, a questão da maternidade, enfim, como vocês devem estar acompanhando, a CAPES, por exemplo, recentemente passou a incluir este quesito, se aquela pesquisadora foi, teve um filho recentemente, Então, indicando que a própria CAPES começa a reconhecer que é necessário políticas afirmativas de gênero, né? Então, esse é o primeiro dado que nos convoca às reflexões. O segundo dado, também bastante básico, é o perfil etário, né? E nos surpreendeu, claro, vocês vejam aí, né? De 20 a 30 anos, nós temos 37% dessa população, é uma população jovem, mas se você considera a faixa mais madura, de 31 a 50, a gente vai ver que é a maioria, é essa faixa mais madura, porque aqui a gente tem 55% dessa população, né? E é muito diferente quando a gente compara esse perfil etário dos egressos de especialização com o perfil etário de egressos do estrito senso, que é muito mais jovem, né? Esse percentual de 20 a 30 anos é maior, é mais significativa essas faixas mais jovens, né? Então, você vê que é uma população que tem uma participação significativa dessa geração mais jovem, mas a maioria é composta por pessoas mais adultas, mais maduras e do sexo feminino. Quando a gente analisa a questão de cor de pele autodeclarada e isso a gente acatou, né? As definições de cor de pele do IBGE, branca, parda, preta, amarela, indígena, né? Com todas as restrições que isso pode conter, mas a gente vê que a população dos egressos das especializações é predominantemente branca, né? Se a gente soma pretos e pardos, a gente começa a ter uma aproximação 45%, né? Mas esta distribuição, 53% brancos para 45% de pretos e pardos é bastante diferente da distribuição étnica da nossa população geral brasileira, né? Que predomina a população preta e parda, a população negra, né? Então, a gente vê que ainda há muito por fazer no sentido de políticas e ações afirmativas, né? No sentido da inclusão étnico-racial. Quando a gente olha a população indígena que participou dos cursos de especialização, esse fato ainda é muito mais gritante, porque não chega nem a 1% dessa população. Então, são dados que nos questionam, né? que nos inquietam. Quando a gente vai ver a questão da população com deficiência, a pessoa que se declarou ter alguma deficiência, a gente vê uma participação de 43, apenas 43 pessoas, né? Então, peraí, voltando, né? Claro que se a gente comparar a questão de cor de pele entre os egressos de especialização e os egressos de residência, né? A comparação é bastante desigual. Quando a gente olha especificamente as residências, a população branca é quase 60%, né? Quando a gente olha a população de egressos em relação à questão de cor de pele do estrito senso, mestrado e doutorado, essa inclusão da população negra ainda é menor, né? Comparado ao a cursos de especialização, né? Ao lado senso. Então, é um gradiente, né? Quem é mais inclusivo nesse sentido são, né? Os cursos, realmente, os cursos de especialização, embora com esse percentual ainda modesto de 45%, né? Para a questão da deficiência, como havia falado, nós temos apenas 43% que se declararam como pessoas com alguma deficiência, né? Vale destacar que, novamente, se a gente considera a comparação lá com o distrito senso e com as residências, a especialização é muito mais inclusiva. Foi o conjunto de cursos de especialização que mais teve pessoas com deficiência de toda a nossa amostra, né? Então, vejam que tem diferenças internas, mas ainda é muito modesta essa participação, muito modesta. E, quando você vê a nossa política de afirmação por cotas, né? A política afirmativa de cotas, que é recente, né? Que é bem recente, você vê que a gente tem um percentual que não chega nem a 2% de pessoas que ingressaram no curso de especialização por cotas. Então, isso é um dado que nos chama atenção, que nos conclama, né? Há uma reflexão e uma ação, né? Então, você vê, a gente teve 43 pessoas com deficiência e apenas três com cota de deficiência, Então, você vê que a absoluta maioria das pessoas com deficiência que fizeram os cursos não foi através da cota. Da mesma maneira, a questão da cota racial, né? Apenas 14 pessoas, não chega novamente nem a 1%, né? Foram ingressadas no curso pela cota. Então, esse é um dado importante que merece, né? A nossa reflexão, sabendo-se que a política de cota na pós-graduação ainda é uma atuação recente. É, Isabela, agora ele travou também. Engraçado. é como fez comigo. Talvez você tenha que começar de novo, projeta novamente, entendeu? Coloca em tela cheia de novo. Ou talvez fazer como você fez aqui na... Né? Sim, é, colocar quando já tiver compartilhado, né? Isso. Está dando para ver, gente? Diminuir um pouco a capacidade visual, né? É, tenta colocar na tela cheia, a gente está vendo o curso de graduação. Agora voltou. Ah, curso de graduação. Isso. Curso de graduação. Perfeito. Então, quando a gente pergunta, olha, qual foi o curso de graduação que você fez, a gente trouxe aqui só os mais, digamos, os mais prevalentes, né? Você vê o destaque da enfermagem, serviço social, psicologia, farmácia e medicina e esses outros. Os outros aí é uma miscelânea de cursos novos, mas você vê uma participação mais significativa dessa área da saúde, especificamente, a enfermagem, serviço social, psicologia, farmácia e medicina. Essa composição é diferente, obviamente, dos cursos de estrito senso e bastante diferente dos cursos também de medicina, pelo menos a ordem de participação. Vale dizer, gente, isso nos chamou atenção e eu confesso, me surpreendeu. A gente perguntou onde que este egresso fez o curso. se fez em que universidade? Essa universidade era pública e privada. E a gente observou que quase, que foi meio a meio, metade de universidades públicas e a outra metade de universidades particulares. Isso nos chamou muito a atenção, esse dado. E universidades particulares, você pensa assim, universidades particulares tipo PUC? Não, a maioria foram universidades particulares, digamos, de acesso, eu vou usar aspas, de acesso mais popular, como Unigran Rio, perdão, a Estácio, enfim, essas universidades, Unisuan, essas universidades que, de uma certa forma, permitem um acesso a outras camadas sociais. Então, isso vale a pena a gente pensar, refletir o que isso significa em livros de demanda. Talvez um dado até positivo. A gente perguntou também se esse egresso antes, e esse é todo o bloco das atividades profissionais, se ele estava inserido e em que atividade profissional ele estava inserido antes do curso, porque a nossa perspectiva é exatamente comparar esse antes e depois, até para pensar o quanto que esta formação influenciou, contribuiu na trajetória profissional desse egresso. Então, a gente perguntou se ele realizava alguma atividade profissional antes de ingressar. E você vê que a absoluta maioria, 83%, já estava inserido numa atividade profissional. Então, é uma população que já está inserida nos serviços. É uma população mais madura e que a grande maioria está inserida, sim, já em atividades profissionais, num fluxo profissional. Quem não estava inserido 17%? Interessante quando a gente compara esta mesma pergunta feita em relação ao momento atual. Então, a gente fez a pergunta, olha, antes de ingressar no curso, e agora? O e agora mostra que essa população de 17% que não estava inserida em nenhuma atividade profissional cai no momento atual para a metade, para 8%, na verdade, até mais do que a metade. Então, a gente vê que essa população tem hoje quase que a sua totalidade, ou seja, 92%, está inserida no mercado de trabalho, está atuando profissionalmente. E aí, a gente vê, perdão, quantos empregos, um emprego de 2 a 3, e a maioria nessa faixa de um emprego. a gente perguntou também qual era a expectativa que este profissional tinha quando acabou o curso, em relação à mobilidade, que essa é uma questão importante, especialmente para as residências, especialmente também para vários cursos de especialização, então, a perspectiva de saber qual era a expectativa. e a gente viu que a maioria tinha a expectativa de permanecer no mesmo município de moradia. Então, essa mobilidade se mostrou menor do que o que a gente supunha. A gente também pergunta o antes e depois sobre a atividade profissional desse egresso. E esse é um dado que eu achei muito interessante. Vocês vejam, antes de entrar no curso, as atividades principais estavam relacionadas, as três primeiras, à atuação nos governos, na gestão municipal, estadual e federal. Em quarto lugar, a empresa privada e o terceiro setor, sociedade civil ou ONGs. Este é um dado também bastante interessante. importante o quanto que os cursos de especialização também passam a ser desejados e buscados para a qualificação de profissionais da sociedade civil. Esse, para mim, é um dado inovador, é um dado interessante que chama atenção. E aí, você tem as universidades públicas, as empresas públicas, os institutos públicos de pesquisa. Então, quando você olha, primeiro dado, você vê claramente que a maioria da nossa população, dos nossos egressos, é constituída de funcionários ou profissionais ligados às esferas públicas de gestão e de ensino. Quando você olha atualmente, ou seja, passado pelo menos um ano, porque essa última pergunta, onde você exerce essa atividade atualmente, a gente excluiu os que responderam, que terminaram o curso muito recentemente. Então, a gente excluiu dessa leva os que terminaram o curso em 19 e em 20, porque a gente achou que não seria adequado fazer uma pergunta de inserção profissional, considerando um tempo tão curto de término do curso dessa formação. A gente não estaria medindo a influência dessa formação na trajetória profissional. Então, onde você exerce essa atividade atualmente? Você vê que o que muda é a ordem da gestão. Olha que interessante, o governo municipal continua sendo a primeira eleição, a primeira área de inserção profissional, mas há uma mudança do governo estadual para o federal. O federal passa a constituir a segunda opção. Então, você vê que houve uma mobilidade nessas carreiras, que estava, houve quase que uma permuta entre o estadual e o federal. Então, quem estava no estadual, boa parte foi para o federal, foi para o nível federal. E aí, você vê uma inserção maior em universidade pública do que outrora e uma permanência do terceiro setor. Então, se a gente somar o percentual atual de toda a gestão pública, considerando esferas de gestão, governos e universidades e institutos de pesquisa, a gente tem hoje uma atuação de mais de 70%, 10% da empresa privada e, novamente, chama a atenção, 7% de ONGs e sociedade civil. Então, este é um público que começa a se consolidar como um público que busca a formação dos nossos cursos. quando a gente analisa onde, e a gente viu que era esfera pública predominantemente, a gente também perguntou a seguir o regime de contratação. E aí você vê que esse regime de contratação reflete bastante as esferas públicas, o RJU e CLT, basicamente, tanto na primeira leva quanto na segunda. Só que, no momento atual, você vê uma inversão, você vê o RJU como o principal regime de contratação. Agora, nesse slide, gente, eu convoco ao olhar os vínculos mais precários, que é o contrato temporário e o bolsista. Vocês estão vendo? Somando dá 17%. quando a gente vai para o momento atual, essa soma, contrato temporário mais bolsista, dá 14%. De 17%, cai para 14%, melhorou, mas ainda mostra que uma parcela significativa continua com vínculos de contratação temporários ou mais frágeis. Quando a gente olha a questão do aumento salarial, novamente, a gente não fez essa pergunta para os que se formaram muito recentemente, 2020 e 2019, você vê que a esmagadora maioria não teve qualquer aumento salarial devido à obtenção do diploma ou certificado. Então, assim, a questão salarial, eu acho que isso muda um pouco a perspectiva em relação ao interesse ou à motivação desses egressos. Essa motivação de aumento salarial não é mais um fato, digamos assim. Pode até ser uma expectativa, mas ela não é um fato, ou seja, essa certificação com a especialização não redundou para os nossos egressos em qualquer aumento para a sua grande maioria, mais de 70%. E quando a gente vê esses extratos, até 25, 26 a 50, quando a gente olha o topo dessa pirâmide, ou seja, quem teve esses aumentos maiores, 75%, a gente vê que é uma parcela muito pequena, mas nesta parcela pequena predominaram os homens brancos. Então, novamente, a gente vê essa lógica das desigualdades também aqui. a gente perguntou se esse exercício profissional atual estava correlacionado de alguma forma com o curso que essa pessoa fez, se esse curso influenciava, se ele estava, de uma certa forma, acionando essa formação na sua atividade profissional. E aí, a gente vai ver que para 83% seja muito relacionado, ou seja, razoavelmente relacionado, você vê uma grande maioria, 83% disse que, sim, essa formação está sendo acionada, está relacionada com a minha atividade atual. e a gente perguntava também, mas se você mudou de atividade profissional, 24% disse que mudou, disseram que mudou, e esses 24% que disseram que mudou atribuem essa mudança de atividade ao curso. Então, você vê, eu acho esse dado muito positivo, porque está dizendo para a gente o seguinte, que esses cursos estão sendo acionados atualmente nas atividades relacionadas ao exercício profissional, e quem mudou de atuação profissional mudou em boa parte, teve uma grande influência em relação a essa formação recebida. Em que área essas pessoas estão atuando, qual é a área de atuação? assistência é a primeira resposta, é a mais prevalente, seguida da gestão e da educação. A pesquisa aparece em quarto lugar, mas ela também aparece com algum destaque, mas é nessa ordem, assistência, gestão, educação e pesquisa. A gente perguntava também, a gente perguntou também, qual o efeito dessa formação no seu exercício profissional? E essa foi uma pergunta que permitiu mais de uma resposta, ele podia marcar mais de uma resposta, por isso que não totaliza o mesmo N. você vai ver que a maioria disse sim, teve um efeito na minha vida profissional. Poucos disseram, não sei avaliar ainda, mas a maioria disse sim, tem um efeito na minha vida profissional. E dos que acionaram as respostas mais específicas, disse o seguinte, qualificou esse curso, me qualificou para as atividades que eu já exerço. Essa foi a principal resposta. Mas também disseram que qualificou para atividades diferentes e que, olha que interessante, aumentou o prestígio e o reconhecimento de colegas e de chefia. Então, assim, essa formação tem agregado valores tanto simbólicos, intersubjetivos, simbólicos de reconhecimento, como valores técnicos e profissionais. Você vê que o ganho de remuneração foi uma das respostas menos acionadas. Então, isso muda um pouco aquela perspectiva instrumental e equivocada que muitos achavam. Não, as pessoas que fazem especialização estão buscando incremento nos rendimentos e você vê que com esses dados isso não se verifica. Esse é o nosso último slide. Esse slide para mim, acho que é um slide também daqueles que nos fazem dizer assim, opa, a gente tem que pensar, a gente tem que ver como faz diferente. a gente perguntava, olha só, o produto que você realizou, o seu trabalho, a sua monografia, o seu trabalho de fim de curso, ele gerou alguma produção correlata? Além de você ter depositado lá a monografia, o trabalho final, isso gerou algum produto para a sociedade? E a gente vê que para 48% não gerou ainda nenhum produto. E olha que a gente excluiu esses que acabaram de se formar, a gente excluiu os de 2020 e os de 2019. Então, veja que a gente foi bem conservador com esse espaço, esse intervalo de tempo entre a finalização do curso e a geração de algum produto para a sociedade mais ampliada. Então, você vê que esse é um dado que merece uma reflexão e, obviamente, uma intervenção. Então, é uma intervenção propositiva, naturalmente. Agora, a gente também teve 52% que responderam ok, teve uma resposta e teve uma produção, foi a maioria. a maior parte. E no que? Em apresentação do estudo em evento científico, apresentação de estudo para gestores, artigos, em menos proporção assessoria, capítulo de livro, livro, até livro, né, geral, olha só, material educativo cultural. Então, assim, tem uma profusão muito rica, muito boa, muito positiva, patentes, projetos de lei, tem uma proposição muito rica, diversificada, né, e importante, mas chama atenção esse percentual tão elevado, né, dos que ainda, de uma certa forma, precisam de um apoio, de uma ajuda, de uma, enfim, de uma orientação no sentido dessa produção, né, eu termino aqui a minha apresentação, né, mas eu queria compartilhar também com vocês uma inquietação, a minha última inquietação, né, como que a gente pode fazer, e a gente tem o compromisso ético de fazê-lo, né, como a gente pode fazer uma devolutiva interessante, agradável, enfim, para esses alunos que participaram do nosso, da nossa pesquisa, claro, né, primeiro divulgar esses links do material, fazer chegar a esses egressos, né, esses acessos, esses links, ok, isso daí é necessário e premente, mas assim, pensar também, por exemplo, se eu faço parte, se eu participei de um curso da ENSP, ou do IOC, enfim, de qualquer unidade, eu também vou querer saber da minha unidade, eu também vou querer, enfim, né, que materiais mais leves, mais comunicacionais, a gente pode, talvez, pensar para dar o retorno a esses egressos, né, porque, por conta, primeiro, de engajá-los e o segundo, desse compromisso ético de devolutiva, né, a gente segue, né, Isabela, analisando esses dados, a gente está com, agora, fazendo um olhar mais apurado a esses dados, a gente está escrevendo um artigo sobre a especialização, né, e aí fazendo cruzamentos um pouco mais sofisticados, enfim, até para ver mais essas tendências, né, e é interessante, e a gente não falou daqui, né, mas, assim, esses alunos também mostraram uma grande expectativa de continuar estudando, né, isso foi um dado importante que a gente viu, né, Bela? Era uma pergunta, você deseja, tem a expectativa de continuar a sua formação, né, então, esses alunos, esses egressos, a maioria dizia que sim, tem essa expectativa de continuar com a sua formação, então, isso, é, acho que abre essas fronteiras, né, de continuidade, de uma educação continuada, enfim, dessas ofertas, e como Isabela falava, né, isso, acho que alicerça as diretrizes para uma política de egressos, né, esse apoio, essa continuidade de investimento na formação desses profissionais, então, é isso, gente, já falei demais, muito obrigada, Isabela, muito obrigada a todos e todas. Maravilha, Sueli, muito bom, a gente ontem combinava, eu pedi a Sueli que ela pudesse trazer um pouco das particularidades desse segmento, né, dos egressos, da especialização, e Sueli, como sempre, maravilha, foi perfeito, Sueli, eu acho que você traz um panorama bem interessante, né, exatamente das particularidades, dos egressos, das especializações em relação aos outros segmentos, e aí alguns elementos que eu considero bastante importantes para o nosso trabalho aqui do Fórum da Escola de Governo e daqueles que atuam no campo do Lato Senso para que a gente possa entender e construir, como já foi dito, essa política maior do acompanhamento de egressos. Eu tenho algumas questões para colocar, mas eu não vou falar agora, não, eu prefiro ouvir, são dez para as onze, a gente tem aí ainda mais uma hora ou mais de uma hora para debater, e o momento é que da gente escutar vocês, tá? Então, assim, abro para o debate e já fico atenta aqui às inscrições. A gente tem alguns comentários no bate-papo, mas veja, a gente tem um grupo de 34 pessoas, eu acho que dá para a gente ir além do bate-papo por escrito, abrir para que vocês se coloquem e para que a gente possa compartilhar um pouco impressões a respeito desses dados, tá? Então, fico aqui à disposição, quem quiser falar, só abrir a câmera e se colocar, por favor. Bela, eu quero falar de câmera fechada, pode ser? Pode, Tati, só se apresenta aí, porque o pessoal não está te vendo, eu vou pedir para as pessoas sempre falarem de onde vem, e se apresentarem, e a gente vai ouvindo e registrando aqui, Tati. Tá, então, eu estou muito feliz e muito grata de estar aqui nesse grupo, né, eu sou a Tatiana, mas podem me chamar de Tati, e estou trabalhando na Escola de Governo da Fiocruz Brasília, né, e tive a oportunidade de coordenar duas versões, né, do curso de especialização em saúde coletiva, de 2018 e 2019, que acabou no ano passado, né, que demorou dois anos, foi quase um mestrado, né, por causa da pandemia, ia falar que eu sou fã da Sueli, viu, deixa eu fazer a minha tietagem aqui. Então, acho que todos os dados, eles dialogam muito, assim, com o que a gente vê realmente, né, a amostra realmente conseguiu mostrar a realidade. A gente vê pouca adesão dos homens, né, eu acho que essa é uma questão para a gente discutir melhor, a gente sabe que existem várias pesquisas, né, que demonstram que os homens têm menos anos de escolaridade que as mulheres, né, agora no home office e no ensino remoto é sendo bastante engraçado, assim, ver as mulheres, mesmo com crianças pequenas, né, estudando, fazendo mestrado, fazendo especialização, né, isso não se torna empecilho, né, e essa jornada contínua que as mulheres são submetidas, mas eu acho que a gente deveria ter um olhar para os homens também, porque isso, para mim, é uma questão muito grande, né, por exemplo, no mestrado, agora, da Fio Cruz, né, que é uma turma especial com o BID, eu acho que a gente tem só três homens e na especialização, nas duas turmas que eu coordenei só tinham dois, né, numa turma de 35, né, dois em cada turma e geralmente eles, um desiste no meio do caminho, assim, né, então eu acho que era uma coisa para a gente analisar depois, né, uma coisa também que eu percebo, assim, no nosso curso de especialização, a gente fez um processo de avaliação de processo muito denso, assim, sabe, com formulário, com grupo focal, o tempo inteiro conversando com os estudantes, a gente está no processo de consolidação dessa avaliação do curso, mas uma coisa que é bastante presente que é diferente fazer um curso na Fiocruz, né, eu vejo que isso, assim, parece que é um grande ouro, assim, fazer o curso na Fiocruz, sendo mestrado, especialização, eu acho que isso é o grande diferencial, assim, e a questão de depois fazerem mestrado, né, também é muito, assim, quem está na especialização, às vezes continua, né, às vezes a pessoa era residente, aí vai fazer um mestrado, a gente vê que eles ficam muito tempo, né, dentro da unidade, dentro da, do programa de pós-graduação, né, mas fazendo cursos diferentes, né, isso também é bastante presente. E uma outra preocupação que eu tenho, né, a Sueli comentou aí sobre essa questão do programa, né, para as mulheres, sendo que mais de 70% dos cursos são feitos, cursados por mulheres, eu penso muito no tratamento das palavras, né, porque a maioria dos formulários, pelo menos na Fiocruz Brasília, sempre primeiro é no masculino e depois no feminino, mesmo, assim, eu acho que 80% é composto por mulheres, assim, eu não tenho dúvida disso, sabe, em qualquer curso de pós-graduação da nossa unidade. ou então a gente adotar mais uma linguagem neutra, sabe, eu ando provocando, né, nos cursos eu sempre falo, a gente usar sempre no feminino, sabe, porque a gente sempre se achou, quando todo mundo fala todos, a gente sempre se achou incluída, né, quando fala todos, e os homens também não podem se achar incluídos quando a gente fala todas, né, essa é uma provocação que eu faço por machismo estrutural, assim, eu sei que muita gente usa todos, né, como linguagem neutra, mas eu voltei, né, um passinho atrás e tô indo por todos, assim, mas com provocação mesmo do machismo que inclusive tá dentro de nós mulheres, né, por enquanto eu tô pensando assim, pode ser que mais pra frente eu pense diferente, mas é só uma provocação, e no nosso certificado, inclusive eu problematizei isso na nossa secretaria, que eu vi que tava lá aluno, não tinha nem parênteses voar na frente, sabe, e quando você recebe o certificado, você não é mais aluno, né, então você é titulada ou titulado, né, especialista, mestre, doutor, então é pra gente olhar mesmo todos os formulários, né, olhar a nossa certificação, passar pra linguagem neutra, né, ou então ter o cuidado de sempre adaptar a linguagem de acordo com o sexo, o gênero da pessoa que tá recebendo o diploma, aí é só essas aí minhas questões, né, que a apresentação me levantou. obrigada, Tati, ótimo. Carla, Carla já abriu a... A gente não te escuta, Carla. Oi, Isabela, Sueli, bom dia, bom dia a todos e todas, todos aqui, realmente essa questão de como chamar é um ponto importante no diploma, inclusive, mas eu queria trazer dois outros pontos em relação aos dados que foram apresentados, muito, muito bacana, gente, desculpa, eu não me apresentei, né, eu sou Carla, Carla Grusman, estou, estou na casa de Oswaldo Cruz, fiquei à frente da especialização em divulgação e popularização da ciência durante mais ou menos uns sete anos, uma parte com Luísa Morim, que está aqui presente também, e estou aqui, eu tenho me convidado, Isabela, assim, meio pela CPA, de vez, eu pergunto para o Anderson, não vai ter, eu acho que a gente depois tinha que ver isso, né, se a CPA vai estar aqui, como vai ser isso, mas, enfim, era meu interesse. muito bom ter você conosco, sempre. Duas questões para a gente pensar junto aqui, um, sobre a questão que vocês trouxeram, né, um dado muito interessante, sobre o ingresso via as vagas de cotas, que eu acho que a gente realmente precisa pensar. a COC foi uma das primeiras unidades até a trazer no edital essa questão incluir a vaga de cotas, só que a gente tem observado que nem sempre, né, é, ai, só um minutinho que, desculpa, estou na reunião aqui, não posso falar agora, Desculpa, a gente tem observado que a gente tem uma composição de estudantes, né, cuja cor da pele preta, parda, enfim, ao longo de alguns anos, né, nem sempre eles se inscrevem em vaga de cotas, às vezes se inscrevem para isenção do valor de inscrição quando havia, né, às vezes nem isso, então eu acho que é uma questão que talvez até junto com o grupo, né, que está à frente das, né, o grupo que está à frente das discussões sobre as questões étnico-raciais, da gente pensar isso junto, porque a gente já levantou um pouco essa bola, mas ainda sem, enfim, acho que é uma coisa que a gente precisa se debruçar, né, o porquê se inscreve, o porquê não se inscreve, enfim, a outra questão que eu achei bastante interessante o dado também é em relação aos produtos gerados, eu já não me lembro mais, vocês apresentaram agora, né, as tabelas rapidamente, né, mas será que a gente está, quando a gente pergunta, né, sobre produtos, será que a gente está alcançando todas as possibilidades de produtos, até pensando agora da onde eu estou falando, né, em relação à divulgação, popularização da ciência, será que a gente está apresentando produtos prontos demais, perguntando sobre produtos prontos demais, ou muito acadêmicos, né, talvez possam existir produtos nem tão acabados, oficinas, aulas, outros produtos que seriam talvez intermediários entre esses produtos mais elaborados, foi uma outra coisa que eu fiquei pensando, que talvez a gente pudesse até aprimorar, enfim, em relação a próximos levantamentos. foram essas duas questões que me instigaram aqui a conversar com vocês. Obrigada, Carla, está registrado aqui. Eu mantenho ainda aí a palavra antes da gente voltar. Alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição? O Paulo. Paulo? Eu não sei se você vai falar, né, eu não sei se eu falo. queria fazer um comentário só. Espera aí, Paulo, que a gente tem dois Paulos e o Paulo e o Ine abriu a câmera. Desculpa, então não sei. Aí eu vi que você está com a mão. Então, olha só, a gente tem dois Paulos inscritos, tá? Vou falar rapidinho. Vou falar rapidinho. Quero colocar a importância desse relatório, do relatório de egressos. Agora, com a apresentação da colega Sueli, nós podemos ver realmente como estão o retrato, melhor dizendo, dos 1.654 egressos. E também destacar a importância, nós terminamos agora o relatório CAPES, que foi agora na segunda-feira, e foi muito importante, Isabela, eu gostaria de destacar isso, esse relatório para o estrito senso. E também, logicamente, para as especializações, para o lato senso também está sendo muito importante. A gente tem feito, aproveitado esse relatório, eu mesmo que fiz, para ter uma base do nosso retrato lá do Ine. Então, eu só gostaria de colocar isso e também destacar a questão das ações afirmativas, que a gente precisa estar olhando melhor, e aí fazendo isso em conjunto. Certo, Paulo, obrigada. Valeu. Passo para o Paulo Carvalho. Quase não tem homem aqui, então... Tem o mesmo nome, não é? Bom dia, minhas queridas pessoas todas, me livrei da questão do gênero. Eu lembro da Matilde Ribeiro, que era ministra da inclusão da questão racial, lá atrás, ela falava cumprimento a todas as pessoas presentes, era sempre assim que ela falava, ela se livrava da questão de gênero dessa forma. Bom, gente, eu acho absolutamente instigante a leitura trazida pela Sueli, às vezes a gente olhando rapidamente o relatório, a gente não consegue ir construindo as indagações e as correlações, então a apresentação foi muito interessante. eu quero só problematizar, problematizar sim, trazer para a nossa reflexão que nós estamos fazendo um ciclo de seis debates com a intencionalidade de fazer um seminário ao final, pensando o que são as especializações na Fiocruz? Para que especialização? Nós não temos essas perguntas aí não, isso eu estou falando por minha conta. Mas há muito, há alguns anos a gente já fala da importância de fazer uma reflexão sobre o sentido dos cursos de especialização na Fiocruz. E eu acho que correlatamente ou em paralelo a essa reflexão sobre o perfil dos nossos regressos e o que eles nos falaram nesse levantamento, tem essa questão, qual é a intencionalidade nossa com o curso de especialização? Qual é a intencionalidade de algumas instituições ou áreas que contratam cursos da gente e do próprio estudante que nele entra? Essa reflexão eu vivia muito lá na ENAP, quando eu atuei na ENAP durante 10 anos e a gente tinha cursos de especialização e é uma discussão meio sem fim. Mas a gente tem que lembrar que a especialização tem uma especialidade que não se confunde com a questão do mestrado e do doutorado e isso deve ser lembrado nos momentos em que a gente estabelece comparações relacionadas aos dados encontrados desses egressos. Essa é só uma questão. E qual é o papel que essas especializações vêm tendo? Aí várias das questões que a Sueli trouxe são instigantes para a gente ver sobre efeitos que vêm sendo produzidos nisso aí. mas a própria questão da 48% produção científica gerada não gerou produção científica. Será que tem que gerar? Sabe? Não é todo hipóteses minhas. Eu estou instigado pelas inquietações trazidas. Alguns cursos são encomenda do órgão da área tal do Ministério ou do OTAL cumpre uma função de elevação de capacidades de trabalho e tal. Em suma, é uma reflexão que a gente precisa fazer considerar os cursos que foram sob encomenda direto para um órgão que era um grupo específico, os cursos que foram de livre entrada por seleção. Então, tem vários outros elementos que, posteriormente, a gente precisa se indagar. E eu acho que fiquei muito feliz de saber que a Sueli falou que estão escrevendo um artigo sobre as especializações com que estes elementos do levantamento de agressos trouxeram. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que será muito bom se a gente tiver acesso nos próximos meses a essa reflexão sintetizada para a gente aprofundar essa discussão de direcionalidades, porque não é uma direcionalidade só, das ofertas de especialização na Fiocruz. são comentários de ordem geral. Outra coisa, eu escutei a apresentação com o PDI aqui, aberto na minha mão, e olhando e vendo as grandes discrepâncias nas apresentações dos dados que o PDI acabou tendo em relação ao que foi apresentado hoje. Acredito que é porque houve atualização, com a questão da atualização, da continuidade da pesquisa, houve um aumento de informantes e, então, hoje, por sorte, no PDI nós temos a referência direta no relatório X e tal, mas o N do PDI é 1.496 egressos e aqui nós estamos com 1.654. Então, em linhas gerais, os resultados que estão apresentados no PDI são totalmente coincidentes, mas com muita diversidade nos detalhezinhos dos números. Eu só quis registrar isso que são tempos diferentes do uso dos resultados de informação. Deve ser isso, talvez Sueli ou Isabela possam até esclarecer isso melhor, embora não seja uma questão tão central. Muito obrigado. Parabéns demais ao trabalho de vocês. Vamos, a gente já fez aqui... Eu poderia fazer só uma observação rapidíssima. Claro. Em relação a essa questão da produção, dos produtos gerados, eu acho que Carla e Paulo têm toda razão. A gente acaba ofertando um leque dos possíveis desejados e conhecidos. retornos, no entanto, e eu acho que isso é restringidor, no entanto, no formulário, a gente também tinha a opção outros. Então, a gente colocava essas opções mais, aspas, possíveis, esperadas, mas a gente também colocava a opção outros e para a pessoa colocar o que ela quisesse, mas não teve retorno. essa opção outros não teve um retorno significativo. Então, acho que é uma questão talvez de fazer diferente mesmo, de fazer diferente e esperar coisas diferentes talvez também e perguntar diferente, eu concordo. Mas nessa primeira rodada, a gente tinha essa opção aberta, mas que talvez não seja tão convidativa quanto as opções estruturadas. Bem lembrado, Sueli, eu estava aqui também puxando a memória da última questão porque a gente abriu o campo outros para algumas questões, assim como a gente tinha questões que admitiam múltiplas respostas e outras que não. E a cada questão que a gente ia construindo no GT, eu me lembro bem que a gente sempre ponderava prós e contras das opções, o Outros, por exemplo, abre essa perspectiva de consulta, algo novo, imagina, a gente tem uma diversidade muito grande de cursos, naturezas muito distintas, então a gente não tinha talvez ali a completude de opções, mas por outro lado também nos traz uma dificuldade depois de limpeza de base de dados, não é, Sueli? Uma loucura ficar depois ajustando um monte de novas opções, queria que até que Sueli, que tem muito mais diferença aqui, eu falasse sobre isso. Eu coloquei aqui até no chat as opções do questionário sobre esse quesito, até que a gente molhada, toda pesquisa, toda vez que a gente põe o outro, outros, e abre para a pessoa escrever, vai te demandar depois fazer novos agrupamentos, porque você precisa transformar esse outros em categorias, né? Agora, claro que quando você põe outros e a maior parte das respostas vai para essa categoria, te sinaliza que você fez uma pergunta mal feita, que você não conhecia suficientemente aquela realidade para dar as opções que seriam as mais frequentes, né? Mas, nesse caso, não aconteceu, a opção outros foi muito modesta, foi muito, né? Mas eu acho que isso não isenta dessa inquietação que Carla nos traz. Já tem até proposta de um GT aí para se pensar os produtos, os principais produtos, né? Vinculados a TCC, especializações. E, nesse ponto específico, eu me lembro bem de Mariana de Far comentando, acho que foi na nossa última reunião, de que o estudo fez com que eles repensassem um pouco o impacto desse TCC, na unidade, né? Talvez algumas unidades possam perceber algo meio tímido nesse sentido, Paulo Pondera, não precisa ter uma produção científica, tá? Mas a unidade pode perceber que ela tem um potencial maior a olhar os produtos, né? Do que está se apresentando. Então, tem essa questão também, Mariana está confirmando aqui esse trabalho interno feito já a partir dos dados do estudo de egressos. De certa forma, Isabela, desculpa, só para finalizar, isso de uma certa forma também sinaliza o que a instituição está induzindo ou não induzindo, né? Porque também não é justo, a meu ver, com o egresso, tipo assim, terminamos, agora a produção fica por tua conta, né? Esses produtos ficam por tua conta, né? Então, assim, isso também, a instituição precisa continuar acompanhando isso de uma certa maneira, né? E tem um papel indutor, né? Também, né? Sim, sim, sim. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, fui tentando elencar alguns comentários a partir das falas de vocês, vou começar de trás para frente, Paula, a diferença de N é porque a gente atualizou o survey, então, a gente incluiu egressos de julho de junho, primeiro de junho de 2019 a 31 de julho de 2020, então, por isso, a gente tem um aumento no N de egressos, tá? Em relação ao PDI-E, mas o que está no PDI-E, como você bem lembrou, está respaldado pelos relatórios que eu apresentei aqui, o conjunto dos oito relatórios, os relatórios foram elaborados tendo o mesmo N que você citou no PDI-E, porque é o N do primeiro survey, né? Então, é um plano vivo mesmo, a gente vai ampliando esse N, inclusive, a gente espera poder ampliar para outros segmentos, a gente fez uma tentativa entre o primeiro e o segundo survey, uma aproximação bem bacana com o Poli e com o IOC, que são unidades que têm cursos técnicos, tivemos várias reuniões, chegamos a fazer ajustes nos questionários para que a gente pudesse contemplar também egressos dos cursos técnicos, mas na prática a gente não conseguiu viabilizar a inclusão dos egressos dos cursos técnicos, porque o nosso sistema de levantamento de dados, que é feito a partir do Lime Survey, ele não funciona via celular, isso é algo que a gente precisa também avançar, via celular não, de uma forma mais direta, link direto, é via e-mail. E a garotada, principalmente os mais jovens, eles não têm esse costume de responder enquete por e-mail, então isso é algo que a gente percebe, é algo que a gente quer avançar, que a gente quer melhorar, a gente quer um link mais direto, onde na própria peça de divulgação, a gente pudesse ter um link que o cara responde dali, ou tendo isso inserido no sistema, no SIGA, no CF, aí sim, vai ser automático, o cara responde, mas para esse momento a gente ainda permanece, para os dois SIGA, e a gente permaneceu no contato via e-mail. Eu fui aqui, deixa eu ver mais aqui um pouco dos comentários de vocês, questão do TCC, eu acho que a gente já falou, incluir a CPA no Fórum da Escola de Governo, que não diz respeito exatamente a egressos, mas o que eu quero dizer para a Carla, é que com a revisão da portaria, que será feita em breve, Carla, porque a gente está tendo transição de gestores nas unidades, a gente tem também novas unidades oferecendo especialização, a gente está com convite para a Fiocruz Minas, então a gente vai rever a portaria e também a composição do Fórum, e acho bastante pertinente que a gente tenha representantes da CPA nesse espaço, está aqui registrado, está no radar, o INE comenta sobre a importância dos relatórios para o escrito senso, que bom, Paulo, também acho, vi isso lá na unidade, no programa do qual sou docente, de como foi importante o uso desses dados para a CAPES, a questão das ações afirmativas, eu ainda ontem tive reunião com Cristina Guilham, com o grupo que atua no campo da saúde indígena, revendo a portaria, a nossa portaria de ações afirmativas que acabou de ser atualizada, a gente consolidou, a gente antes tinha duas portarias, uma para o escrito, uma para o lato, uma de 2017, outra de 2019, a gente está passando por um processo de revisão das ações afirmativas da Fiocruz, juntando isso tudo numa única portaria, ampliando cota, dividindo cota de pessoa com deficiência daquela, das questões étnico-raciais, procurando ouvir e melhorar esses processos, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que diagnósticos como esses que a Sueli tão bem colocou aqui, a gente viu que a gente precisa avançar, que a gente ainda tem um percentual muito tímido de indivíduos que fazem uso das ações afirmativas para ingressar à nossa instituição, então, assim, eu acho que esse diagnóstico é super importante e vem sendo bastante usado, inclusive, pelos comitês, tanto comitê de pró-equidade quanto de pessoa com deficiência e inclusão, de inclusão e pessoa com deficiência são elementos bastante importantes para que a gente desenhe novas políticas, para que a gente perceba que precisa, de fato, melhorar. Tem uma questão que me chama bastante atenção e que Sueli já falou, mas que eu quero voltar a dar destaque aqui, porque quando a gente olha, faz um recorte dos egressos das especializações e compara essas variáveis, esses indicadores com os egressos das residências ou com egressos dos estritos do censo, a gente percebe particularidades importantes que Sueli fez muito bem destacar aqui, ela foi rápida de ontem para hoje fazendo essa análise, conseguindo trazer destaques bem pertinentes. Tem um que me chama muita atenção e que eu acho que a gente deve manter na memória, na hora de programar, como o Paulo nos provoca, em programar esses novos encontros e um debate do porquê das especializações, qual é o lugar das especializações na nossa instituição, qual é a sobreposição entre a nossa especialização com qualificação profissional ou com estrito-senso que avança até para um doutorado profissional, qual o lugar desse público que procura uma especialização, tem um item, uma questão que Sueli falou e que eu acho que a gente deve reforçar aqui. Se a gente compara a questão de remuneração, essa não é uma questão importante para o nosso público das especializações. A gente viu isso claramente, 70% ou mais de 70% diz que não teve aumento salarial por conta da formação no nível de especialização. Se a gente olha esse dado para as residências, Sueli vai me ajudar a lembrar aqui, isso é um destaque enorme, Sueli, o cara que termina a residência médica tem um aumento salarial que é naquela faixa maior, de 25%, não, é maior. Então, o próprio estrito-senso também traz um aumento de remuneração muito, muito, muito mais significativo do que o público das especializações. Por outro lado, a gente tem aqui um público que já trabalha, um pouco mais velho e que a gente, comparativamente com outros segmentos, a gente dá destaque àquela pergunta que é do efeito da formação na atividade profissional. Isso é, evidentemente, mais impactante no relatório das especializações. O cara, ele tem uma mudança na prática profissional dele, é muito positiva a resposta para essa pergunta quando a gente olha o segmento de especialização. E eu acho que isso deve ser um norte para o nosso debate. De fato, a gente está mudando prática teórica, está mudando a prática desse profissional, está trazendo mais confiança para esse profissional, porque ele diz que ele percebe o maior privilégio, uma melhor interação no seu ambiente de trabalho, a formação qualifica para uma melhor execução do seu trabalho. Então, eu acho que isso é muito bacana, é algo que eu percebo como muito bacana na questão das especializações. E veja, essa outra variável que é do impacto salarial, do impacto da formação no aumento salarial, ela é uma variável que tem fatores externos que podem interferir enormemente nessa questão. Vai depender do momento que o cara se formou, se ele era do serviço público, se ele tem um aumento automático quando ele se forma e tal. Agora, aqui não, o efeito da formação, enquanto ele percebe que a prática dele mudou, não tem uma variável, não tem algo tão evidente em relação a interferências externas de política salarial e de governo no vínculo profissional. Por fim, dizer que, para essa análise que o grupo está fazendo para o artigo científico, como a gente tem cerca de 80 cursos de especialização que entraram nessa pesquisa e são cursos de naturezas muito distintas, então, a gente está tentando categorizar esses cursos em três grupos, três grandes grupos. Um grupo que é da formação em saúde coletiva, um grupo que é da formação mais para práticas médicas, biotecnológicas, biológicas, e um outro grupo que é da educação, informação, comunicação, divulgação. Então, a gente está tendo também essa variável para cruzar com as nossas respostas, além das variáveis relacionadas a sexo e a questão da cor da pele autodeclarada, da idade. Então, a gente quis também tentar dividir um pouco os egressos com relação à natureza dos cursos que eles fizeram parte, dos quais eles estão formando. Eu acho assim, talvez eu vá lembrando aqui nas minhas anotações mais algumas questões colocadas até pela Tati, por outros aqui, mas por agora era isso que eu queria, era essa contribuição que eu queria trazer para além do que já foi falado. Alguém também ajuda aqui com o que está surgindo no bate-papo? O Paulo está com a mão levantada de novo, não é, Paulo? Por favor. Já que deu brecha, deixa eu só falar uma coisa. A parte em que a Sueli caracteriza o tipo de trabalho que as pessoas têm, que estão no serviço público, todos esses resultados também me parece muito bom a gente sintetizar e trazê-los, porque pensando qual é o objetivo de uma escola de governo. A gente se credenciou como escola de governo, a nossa definição, a gente acabou por uma questão circunstancial lá no momento que a gente fechou a definição da nossa escola de governo, focando nas especializações. Isso não é uma definição clássica e conceitual de escola de governo. No momento anterior, até foi uma síntese do professor Barral, quando ele estava como vice-presidente, falou assim, escola de governo é formação para o SUS. Nós trabalhamos muito nesta definição quando a gente estava brigando pela questão do credenciamento, porque nós não queríamos estar presos de que seriam só os servidores SEAP de carteirinha, concursados, que seriam objeto das nossas escolas, da nossa atuação. Então, a gente falou, nós fazemos formação para o SUS, e SUS praticamente é todo mundo. Então, assim, porque tem os servidores dos órgãos, tem os terceirizados, tem a sociedade civil que participa como controle social, nós temos a parte da saúde complementar, suplementar aí, a ANS, Então, nós estávamos buscando a argumentação do ponto de vista formal, legal, para que os nossos reguladores aceitassem que nós éramos uma escola de governo e com esse público ampliado. O que aparece no resultado da identificação, especialmente para as especializações, é um resultado bastante bonito e reforçador disso, de que nós estamos na linha justa, nós estamos fortalecendo os campos do SUS sem estarmos fechados a franjas de atendimento a outras particularidades, lá aquele pessoal que vai aparecendo em proporcionalidades mais baixinhas. Então, eu só queria, são coisas óbvias que eu acho que a gente, que eu estou trazendo nas minhas falas hoje, mas é para a gente lembrar, este, muito do que uma pesquisa faz é para pegar o que deveria ser óbvio e evidenciar com segurança de que é aquilo que está acontecendo. E é isso que eu acho bonito dos resultados do trabalho. Então, assim, é essa acentuação que eu queria fazer aqui. Obrigado. Obrigada, Paulo. Tem mais uma questão que a gente gostaria de analisar com um pouco mais de cuidado, mas que eu preciso dizer para vocês que, por conta até da natureza dos nossos cursos de especialização, foi difícil levantar essa informação, que é um pouco isso que Paulo também já havia comentado, eu lembrei agora, que se a gente conseguisse criar uma categoria de egressos de cursos que são de demanda espontânea e compará-los com aqueles que são encomendas para determinados segmentos, seja ministério ou secretarias municipais e estaduais, mas é mais difícil, isso é algo que é um trabalho bem braçal, porque a gente tem cerca de 80 cursos, a gente tem cursos que acontecem das duas formas, então a gente tem cursos que às vezes a gente tem turmas que são por demanda espontânea e turmas que são contratadas, e aí é bem complexo essa análise, a gente começou a tentar fazer, mas a gente voltou um passo atrás porque não é trivial. Ai, que bom que eu estava com o áudio ligado, achei que eu estivesse falando sem áudio aqui por um minuto. É só reforçando, eu acho que esse aspecto que o Paulo sublinhou e que vocês trouxeram como dado é realmente muito importante, né, eu acho que auxilia a pensar a escola de governo, né, da evidência a essa formação para o SUS ou para o setor público de uma maneira geral, ou seja, a gente está cumprindo com o objetivo que a gente está, que a gente se propõe, eu acho que da evidência isso realmente é muito importante. Verdade. Uma outra questão que me surgiu agora, gente, que a gente conversava também, Sueli e eu ontem, estou me lembrando, é que com esse levantamento a gente pode talvez perceber algumas vocações, né, algo que a gente possa identificar como uma vocação das nossas especializações. Esse dado que a Sueli levantou de que, embora a gente ainda tenha uma participação tímida de pessoas com deficiência, né, cerca de 2, 2,5, né, menos de 3% nas especializações, mesmo que ainda tímida, ela se destaca no âmbito das especializações, ela é o dobro do que a gente tem para o Estrito Censo e ainda maior em relação às residências, né, e a gente sabe que a gente tem cursos de especialização voltados para a questão dos direitos humanos, inclusive um curso mais recente voltado para direitos humanos, inclusão da pessoa com deficiência, né, então esses dados podem infletir um pouco isso, um pouco esse perfil de alguns dos nossos cursos e a gente pode tentar também junto com o comitê até pensar políticas e de formação docente, né, no âmbito da escola de governo e tendo a vocação dos nossos cursos aí como instrumento para essa formação. Sobre isso, Isabela. Eu tenho uma curiosidade, Isabela, de ver como é que isso se comporta no EAD, né, talvez no EAD, nos cursos, né, oferecidos pela perspectiva do EAD sejam mais inclusivos, né, não sei. Eu estava escrevendo isso agora ali. Porque em tese seriam menos obstáculos, desde os obstáculos mais básicos, né, de acessibilidade, né, não sei. Agora... A gente sempre tem uma dúvida também, que é um pouco, acho que está aqui no bate-papo, veja, a gente tem um percentual muito maior de mulheres em relação aos homens e a gente tem todos esses outros percentuais que a gente colocou aqui, mas a gente tem que entender que isso é um segmento de quem respondeu, né, então a gente sempre tem que também comparar com todo, com aquele N, com aquelas proporções de quem foi convidado, isso pode estar um pouco também, né, a gente pode ter um pouco viés de resposta. Agora, o EAD, Sueli, foi bom você falar disso, porque eu preciso dar uma informação com relação a isso, no primeiro survey a gente não colocou nenhum egresso de EAD, porque, de fato, a gente trabalhou com uma população que vinha de 2013 a 2019, tivemos mais de 8 mil convidados, era a nossa primeira iniciativa, era algo bastante desafiador para o grupo, testar tudo aquilo, variáveis, a própria plataforma e tal, e a gente achou que se ampliasse muito além daquilo o N, a gente poderia se perder, então a gente optou por não colocar egressos do EAD no primeiro survey. No segundo survey, que foi um segmento menor, acabou entrando os egressos do Mato Grosso do Sul e de um curso de Brasília que eram egressos de curso EAD que foram alimentados no SIGA, então a gente está até agora num processo de separar o painel atualizado, colocando esses 150 e poucos egressos, não é muita gente, porque foi só do último survey, eu tenho até o N aqui, 157 egressos do segundo survey que são oriundos de cursos EAD do grosso dos respondentes, dos 5.330 respondentes, mas a gente quer ter um painel e construir também um instrumento para avaliação da modalidade EAD, né, temos particularidades e perguntas específicas para fazer para esse público e é mais uma perspectiva que talvez faltou no meu último slide, mas é mais uma perspectiva de trabalho, a gente abraçar toda a oferta educacional da nossa instituição, então também os cursos técnicos e também EAD, qualificação profissional será um enorme, um enorme desafio, porque aí a gente já vai para uma escala que eu não sei nem dizer, mas que aí é uma escala que eu não sei, né, mas que pode estar incluída também nos sistemas aí de gestão. Sueli está respondendo, quer falar um pouco sobre o que você colocou aqui para eu perder um pouco no bate-papo, perdão. Essa questão da inclusão, né, da população. É só para ratificar que nessa apresentação a gente não incluiu EAD, essa apresentação que a gente trouxe hoje não tem EAD, né, E aí o Paulo coloca se essa participação de pessoas com deficiência nos nossos cursos que não chega a 1%, na verdade chegou a 0,02, não chegou a 1, né, 0,2, 0,02, não chegou a 1%, se está muito diferente da participação dessa população no geral, né, na população brasileira. E aí eu estive vendo que segundo o IBGE, no censo de 2010, olha que já tem, né? Nossa, muito tempo. já correspondia a 24% da população que dizia ter alguma deficiência, porque era autodeclarado também, né? Então, alguma deficiência. Isso foi um dado que também nos chamou a atenção. Quase 46 milhões de brasileiros, né? Era muita gente. Agora... Também nos chamou a atenção, né, Sueli, que quem respondeu que era pessoa com deficiência era leve, né? Era predominantemente algum tipo de deficiência. Era motora, nenhum intelectual, ninguém tenha respondido ao declarado a pessoa com deficiência intelectual, e tinha motora visual e auditiva e predominantemente leve. Né, Sueli? E aí eu fico assim pensando também, né? Aí é uma provocação, né? Uma insurreição, né? Eu penso assim, eu falo a partir da minha própria unidade, né? Assim, em que medida nossa... Eu tô falando até de estrutura, infraestrutura, as nossas unidades estão de fato adaptadas, né? A essas pessoas com deficiências visuais, as nossas salas de aulas, nossa, né? Enfim, a nossa infraestrutura, né? Pra deficiência visual, pra deficiência motora, enfim. Então, é um desafio danado mesmo, né? Eu não tô falando nem dos recursos pedagógicos, E esses seriam ainda um desafio de outra natureza, né? Eu tô falando o simples acesso de elevador, de escada, de sala de aula, enfim. Né? É interessante, Sueli, Isabela, que esse aspecto tem um ponto de contato com o levantamento da autoavaliação, né? Feita pelo grupo da CPA, bastante grande, onde o aspecto de acessibilidade pra pessoas com deficiência foi um aspecto que foi levantado pelo grupo, assim, de respondentes também de forma bastante ampla, né? Eu acho que a gente precisa realmente avançar nesse aspecto, talvez a gente possa, não sei, Isabela, que tem mais contato com os dois grupos, né? Ver esses pontos de contato, acho que vai ser bem interessante. Eu acho que a gente vem, é muito inicial ainda, a gente vem aprendendo muito nisso, por exemplo, esse ano, no início do ano, quando a gente abriu o edital da nossa especialização, duas docentes que têm interface, porque estudam mais essa questão da acessibilidade, me chamaram a atenção, olha, não adianta vocês botarem flyer, vocês botarem o edital, as vagas e tal, a gente tem que tornar esses documentos acessíveis também. Então, a gente fez toda uma descrição do flyer, tentou trabalhar esse outro aspecto, ou seja, é um aprendizado, a gente não está aprendendo junto, fazendo e aprendendo junto, porque ainda é novo. Verdade, bem lembrado, Carla, isso mesmo. É, eu, de fato, não sei, não sei se temos aqui no grupo pessoas com experiência no EAD, Mato Grosso do Sul está conosco, aqui eu vejo só o Fiocruz, Mato Grosso do Sul, não sei, a Ensp, se está aqui, quem está aqui, deixa eu olhar, e que possam nos trazer alguma informação com relação a esse percentual nos cursos EAD. O Poli, a Escola Politécnica, também tem como trabalha com um número enorme de alunos, tem uma escala que é diferente da nossa escala, talvez tenha também uma boa experiência para nos contar sobre processos seletivos aí e a questão da inclusão. Anderson também fez algumas colocações aqui sobre levantamento de pessoas com altas habilidades. A gente fez, ano passado, em um dos nossos encontros virtuais de educação, um dia voltado para esse debate da inclusão, foi um dia bastante interessante, e a nossa convidada, a professora Marcia lá da Rural, pautou bem essa questão, viu, Anderson, das pessoas com altas habilidades e da dificuldade que é, sobretudo, a inclusão desse espectro mais aí da questão intelectual das pessoas com deficiência nesse segmento. Os grandes desafios que temos ainda. gente, se não tivermos mais nenhuma inscrição, não estou vendo, mas deixa eu mudar de página aqui, mas já estamos, eu acho que a gente já não tem mais nenhuma inscrição, então eu acho que eu vou encerrando, acho que a gente, Sim, Paulo, tem uma minha ajuda, você sempre me lembra, me ajuda a lembrar aí, temos mais alguns informes, mas a gente... Já deixar relembrado para todo mundo que nós temos um próximo encontro similar a esse no dia 7 de julho, nós tivemos alterações de data em relação ao original divulgado para todo mundo quando foi definida a primeira vez, porque vai ter reunião da Câmara Técnica 29 e 30 de julho, e nesse momento boa parte das pessoas aqui também participam da reunião da Câmara Técnica, nós não podemos, então foi adiado para o dia 7 de julho. Nós temos um elenco, o debate do fórum, nós temos um elenco de temas que agora não vou trazer aqui de volta e não lembro direitinho que nós foi apresentado, que a Isabela, a gente na equipe vai vendo a oportunidade e a possibilidade de organização do tema para o debate do dia 7. Nesse momento ainda não está definido, se não me falha a memória. E outra coisa que está acontecendo que pode chegar até vocês é uma pesquisa, um levantamento Google Forms sobre a política de apoio ao dissente, que é bastante conexa a algumas das discussões que nós estamos fazendo aqui. Então, são os vice-diretores de educação que deverão responder pela unidade, mas a gente incentivando que esses vice-diretores atuais, antes da mudança ainda dos cargos, onde houver mudanças, consultem os seus pares, ou seja, os coordenadores do curso, o pessoal de SECA. Por isso, muitos ou muitas de vocês devem ter recebido em cópia este formulário na ideia de incentivar, ajudar a ter uma resposta da unidade ou escritório, mas que não seja uma resposta individual ali do representante. Isso vai ser até o dia 17 o prazo para entrega desse questionário, porque na Câmara Técnica já esperamos levar algumas reflexões para o avanço desta discussão da política de apoio ao estudante da Fiocruz. É isso, Bela. Muito bem lembrado, muito obrigada, Paulo. Gente, eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês, fazer um agradecimento especial à minha amiga Sueli. Eu costumo dizer que essa pesquisa me trouxe um grande presente, que foi conhecer a Sueli, me tornar uma amiga da Sueli, uma pessoa extraordinária. Muito, muito bom trabalhar com você, Sueli. e agradecer meus companheirões aí, Paulo Carvalho, Alex e Dani, que estão aí nos bastidores e entre as nossas reuniões, organizando toda essa nossa pauta, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Isabela, podemos fazer uma foto? Ah, sim, até estou esquecendo da foto. Podemos. Gente, até o dia 7, não, antes acho que eu encontro a maioria de vocês na nossa Câmara Técnica 29 e 30. Um abração para todos e um ótimo feriado amanhã. e um ótimo feriado